Oi, amores! A Prof. de novo. Estou pensando aqui um conteúdo que a gente sempre precisa estudar e vai cair com certeza em alguns vestibulares que vocês forem fazer de história, e é o iluminismo. Não deixem de estudar sobre os filósofos iluministas, quais eram as suas principais ideias, como eles organizaram na França e na Inglaterra para defender o uso da razão, principalmente porque o iluminismo é um dos fatores que influenciam a Revolução Francesa, que é o início da Idade Contemporânea, e outros tantos movimentos que sempre vão ser baseados nessa interferência racional. Vamos lembrar lá da Independência dos Estados Unidos, movimentos do Brasil como a Inconfidência Mineira, que tem algumas ideias iluministas, e tantos outros. Então, assim, eu quero estudar uma coisa que com certeza vai cair no vestibular de História. Leiam sobre os iluministas, peguem as características principais, diferenciem os filósofos e quais as novas informações que eles trazem, como a enciclopédia, o poder dividido em três, que é o Legislativo, Executivo e Judiciário, que isso vai ajudá-los bastante. Também a gente pode usar de argumentos em produções de texto. Não esqueçam, leiam! Leiam sempre, ok? Até a próxima dica! Legenda por Sônia Ruberti